Paulo Scott eu conheço desde Porto Alegre quando ele publicou o primeiro livro dele pela Livres do Mal, então Paulo Scott além de ser um poeta, de ser um prosador, ele é um agitador, sempre foi um agitador em Porto Alegre, está agitando a cena literária no Rio de Janeiro onde ele mora agora, tem várias iniciativas, como vocabulário, ele tem iniciativas como de modo geral, que é uma revista ao vivo, então essa conversa com o Paulo Scott, além de ser um reencontro com um amigo aqui na minha terra, é um encontro não só de duas pessoas que escrevem, mas duas pessoas que agitam a cena literária, por isso que eu acho que é muito próprio o nome que der, agite antes de usar, literatura agite antes de usar, nesse sentido, o Paulo Scott agita já faz muito tempo, assim, acho que o Recife precisa conhecer o potencial do Paulo Scott e o talento do Paulo Scott também como escritor, então nós somos uma mesa importantíssima, não é? É isso aí.